1 real ano de fabricação 2005 comemorativa dos 40 anos do Banco Central do Brasil. Quanto vale esta moeda? Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Há uma pergunta muito frequente aqui no nosso canal e hoje eu vou abranger para todos vocês a moeda de 1 real comemorativa do Banco Central 40 anos. Esta é uma peça de circulação comum com a quantidade de produção de 40 milhões de unidades e que nesta peça você pode encontrar várias deformidades. São aquelas moedas que teve no momento em que houve a sua fabricação alteração na sua cunhagem. Uma moeda normal o anverso apresenta desta forma. Rotação de cunho alinhamento padrão moeda, giramos ela de cima para baixo. O reverso está na sua posição padrão que é normal e não temos nenhuma modificação nesta moeda. Vamos conferir o valor dela comum e logo em seguida conferir quais são as possibilidades que você tem de encontrar nesta moeda. Aqui nós temos a peça com a data 2005. Tirar de 40 milhões de unidades. MBC vale R$ 5,00. Sempre fique atento nesta dica. Encontrou esta moeda? Ela não tem nenhum tipo de defeito? O catálogo sugere R$ 5,00. Negociações praticadas por colecionadores nas redes sociais de R$ 2,00 a R$ 5,00. Agora sempre atento no detalhe desta moeda. Neste vídeo eu não vou apresentar as peças que eu tenho aqui autênticas na minha coleção. Caso você tenha interesse de presenciar essas moedas, tem uma playlist completa de moedas anômalas, você pode estar conferindo todas elas. Tem uma variedade significativa, não vou estar apresentando todas elas aqui, porque vai ficar muito grande. Então vamos para o catálogo e identificar quais são os tipos de defeito. Você pode estar encontrando no ABC 40 anos data marcada. Aqui o catálogo ele nos sugere data marcada deslocada. Temos aqui a ilustração. Não creio que é deslocada, que a visibilidade não está muito boa, mas é o que é comum estar encontrando, principalmente na reversa horizontal à esquerda apresenta esta data marcada. Também nas comuns pode apresentar. O valor desta moeda é de R$ 40,00. Já nos detalhes do cunho marcado, nós temos aqui a ilustração, essa daqui de baixo. BC 40 anos, podemos identificar que temos um traço bem abaixo. Nós temos outra ilustração das peças do BC 50 anos e JK. BC 40 anos, nós temos dois detalhes catalogados. Traço perto da data, que é a peça ilustrada. Traço ao lado esquerdo do prédio. São umas demarcações que vai em muitas linhas. Os valores são de R$ 25,00. Nas duplicações, que são a matriz do cunho duplicado, você tem que ficar atento aos critérios da duplicidade que a sua moeda apresentar. Porque nós temos dois detalhes na BC 40 anos. A duplicidade para a direita, que é a deslocada, essa peça ilustrada. Nós temos também para a esquerda, que é mais discreta. Aqui o catálogo, ele nos sugere três modelos. Real duplo, anverso duplo à direita e anverso duplo à esquerda. O valor do anverso duplo à direita é R$ 300,00. A esquerda R$ 150,00. Real duplo, R$ 35,00. Temos aqui na terceira edição do catálogo Moedas com Erro, uma novidade. Você pode estar encontrando anel cunhado sem o núcleo. É muito bom você analisar esse detalhe, porque esse detalhe aqui pode ser que o núcleo seja removido. Mas a expansão do detalhe desta moeda aqui nos indica que ela ouve uma cunhagem sem estar o núcleo dentro da virola. Observe que uma expansão, ela dilatou e não teve como com que o núcleo ficasse nesta parte, porque essa parte diminuiu. O valor que o catálogo nos sugere para este detalhe BC 40 anos é de R$ 800,00. Caso você encontra, saiba que você encontrou uma peça valiosa. Na rotação de cunho, no reverso horizontal, tanto a direita quanto a esquerda, nós temos aqui ilustrado JK e o BC 50 anos, mas temos o conhecimento da BC 40 anos. A direita está catalogada em R$ 250,00, a esquerda está em R$ 200,00. Já na reverso invertido, que é rotação de cunho girando, ela fica de cabeça para baixo, R$ 550,00. Já na batida descentralizada, que também é muito conhecida como moeda boné, na BC 40 anos, nós temos aqui a peça ilustrada e aqui nós temos os valores catalogados. JK, BC 40 anos, BC 50 anos e Beija-Flor, lembramos que ao deslocamento em primeiro nível, o valor é de R$ 320,00 a R$ 620,00. Como podemos identificar, esses são os erros prováveis que já foram reconhecidos na moeda BC 40 anos. Mas você pode estar encontrando novidade, moeda que não está no catálogo e que você tem essa peça em mãos, com detalhe diferenciado. A moeda comum, como podemos ver, o valor que varia de R$ 2,00 a R$ 5,00, já a moeda com defeito pode ter um valor máximo que chega a R$ 800,00, dependendo do erro que ela nos apresentar. E essas moedas são bastante procuradas, principalmente as matrizes de cunho duplicado para a direita, também nós temos as reversas invertidas e as reversas horizontais, todas as três são muito procuradas e também com a batida descentralizada, é uma peça bastante procurada com os valores significativos. Caso você goste do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados, chegar em você em primeira mão. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima!